Tendo uma criança deficiente, meu filho poderia beneficiar-se de alguma ajuda do INAS. Então eu aproximei-me ao círculo. Quando cheguei lá, eles pediram a documentação da criança. Levei toda a documentação para lá. Então chegou o dia deles virem avaliar, saber onde eu vivia, vieram, avaliaram a casa e se foram. Quando eu voltei para questionar o que se passava, disseram que não haviam aceito para ele beneficiar de alguma coisa. Porque eu reunia todas as condições que uma criança do INAS queria, era uma criança que não tinha nada. Viram que eu tenho televisor, tenho congelador, tenho gelera. Então eu não era uma pessoa necessitada nesse momento, nesse caso. Então o menino não puder beneficiar-se de nada. Nunca tive essa assistência, nunca vi, só tive promessas que nunca chegaram. Sempre ligaram a prometer, uma vez ligaram para mim, disseram que vinham para aqui. Eu até disse à menina que viram aqui, quando chegaram, eu expliquei a eles até, quando chegaram à casa é assim, mas bateram a porta para virem, estou do lado de cá, deixaram da dependência, virem até aqui. Então, eles prometeram que vinham e nunca mais, até hoje. São reclamações de mães de crianças com deficiência que dizem não entender porquê seus filhos não beneficiam do apoio do Instituto Nacional de Ação Social. Eu acho que o registro dessas crianças podia facilitar o INAS a ajudar essas crianças com deficiência, porque nós de faculdade precisamos de ajuda, mesmo que não seja em termos de apoio financeiro, apoio de produtos, mas se eu sei que tenho um sítio onde posso me encostar, porque eu até agora não sei o que eu vou fazer com essa criança. Ele já vai fazer seis anos no próximo mês, mas não sei o que eu tenho que fazer por essa criança, onde é que eu tenho que ir. É muito preocupante porque, olha, tendo uma casa, que é a casa nem minha, eu estou a ver a casa da minha mãe, e mesmo se eu tivesse estudos bens, meu filho é deficiente. Pelo que eu vejo em outros países, África Sul, Alemanha, toda criança é deficiente e tem ajuda do próprio governo. Agora, por que o meu filho não pode ter essa ajuda? Por quê? Eu, por acaso, isso até hoje é uma coisa que eu sempre questiono. Nicolina Zibia, mãe de uma criança especial, explica as dificuldades básicas por que tem passado. O meu filho vive de fraldas, primeiro ponto. Essa é a maior necessidade que eu tenho neste momento, porque ele vive de fraldas. E fraldas, por mais que eu tenha um salário mínimo, compro comida, que é para ele comer, e comprar as fraldas. Ele, por mês, gasta 50 fraldas, num mês. Gasta 50 fraldas. Agora, imagina lá, com o meu salário, o pobre salário que a pessoa tem, pode conseguir fazer isso tudo, se não tem nenhuma ajuda. Não é possível, porque fraldas é a maior preocupação. Meu filho vive de fraldas, ele não consegue dizer, mamãe quer fazer xixi. Ele vive de fraldas, vive de wipe. São essas preocupações que eu tenho neste momento. Farida Goulam, ativista social, considera discriminatório basear-se nas condições sociais da família para prestar assistência a uma criança com deficiência. A partir da, colocamos a situação de discriminação. Que quer dizer, que se eu não tenho direito a ter um televisor, não tenho direito a ter uma casa. Posso ter um televisor, ter uma casa, mas não ter condições de subsistência. Isso acontece em muitos casos. E nós, como pessoas com deficiência, merecemos ter uma vida digna. Então, tem que se criar outro mecanismo de critério para também essas pessoas que não trabalham, pode ter um televisor e ter uma casa porque alguém lhe deu, ter acesso à cesta básica que ele precisa. Desde que se comprova que, de facto, a pessoa não tem condições e que precisa dessa ajuda. Lucas Mangrassi, vice-ministro do Gênero Criança e Ação Social, esclarece os critérios de seleção de beneficiários nos programas do Instituto Nacional de Ação Social. Pessoas com deficiência, que também estão impossibilitadas de ter alguma renda para poder coisa. Estamos a falar aqui de agregados familiares defiados por mulheres que não têm nenhuma renda em termos de, portanto, para poder prover alimentos, prover aquilo que nós chamamos de meios de subsistência para este grupo, para estas crianças que ela é chefe. Estamos a dizer crianças que chefiam determinados agregados familiares, quer dizer que os pais morreram ou por algum motivo, portanto, há situações que nós encontramos nessas condições. Então, uma criança mais velha cuida das outras crianças, então esta é a grande prioridade. Então, é este grupo que nós priorizamos e, havendo ainda espaço, já priorizamos os outros grupos que, provavelmente, podem estar, portanto, numa situação de vulnerabilidade, mas não grave. Então, este é, portanto, o critério mais comum que nós usamos. É assim, quando nós vamos, de facto, lá para fazermos os inquéritos, nós observamos todas essas condições, observamos, portanto, porque o problema não é assistirmos quase a 100% todas as pessoas, mas é exatamente dentro dos necessitados, há os mais necessitados. Com a pandemia da Covid-19, a capacidade de resposta do Instituto Nacional de Ação Social aumentou, tal como explica o vice-ministro do género Criança e Ação Social. Davam volta de 600, portanto, mil pessoas e, neste momento, adicionando com os números atuais, vamos a cerca de 1 milhão e 600 e tal de pessoas. Então, este número, portanto, como eu disse, inclui, portanto, todas as camadas, todos os grupos em situação de vulnerabilidade. Depois da eclosão desta pandemia, portanto, preparou alguns programas, portanto, adicionais para fazer face, portanto, a esta pandemia. Os grupos vulneráveis é prioridade nesta, portanto, projeção para poder fazer face à pandemia da Covid-19. Portanto, nós incluímos lá mesmo as questões de cesta básica, as questões de transferências, portanto, monetárias que nós fazemos, a questão, portanto, que nós há pouco tempo fizemos o registro de novos beneficiários no âmbito de Covid-19. De acordo com dados do Censo de 2017, do Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique cerca de 730 mil pessoas com deficiência.